Presidente e colegas, ocupo a tribuna pela minoria, deferência do nosso líder, Marcelo Freixo, e quero, presidente, em primeiro lugar, trazer à tribuna, porque desde quinta-feira da semana passada nós temos acompanhado muitos acontecimentos no país, e acontecimentos extremamente preocupantes e graves, podemos assim dizer. Esse país passou 21 anos sob um regime autoritário, um regime de torturas e regimes de morte de muitas lideranças políticas que lutaram por democracia no Brasil e pela liberdade de organização e manifestação. E o nosso partido, o PCdoB, o PSB, o PDT, muitas lideranças que hoje conformam outros partidos, como o PSOL, como a Rede, que estão compondo a minoria, perderam muitos companheiros e companheiras. E nós conquistamos uma democracia ainda de baixa intensidade e que nesse momento ainda se vê permanentemente ameaçada. A todo momento vemos violações constitucionais, perseguições a ativistas, a professores, pesquisadores, cientistas, artistas, censuras, censuras absurdas pela quebra de laicidade do Estado, pela partidarização das decisões do governo, inclusive na arte, como foi ontem com o Festival de Jazz do Capão. Mas as notícias que vieram à tona de quinta até hoje, até ontem, são profundas, porque elas envolvem, inclusive, estruturas do Estado brasileiro. Como foi a nota do ministro da Defesa e dos três comandantes militares afrontando o Senado da República através do senador Omar Aziz, que foi afrontado, agredido, por esta nota. E, dessa mesma forma, nós vimos outras agressões partirem do próprio presidente da República. Há vários ministros do Supremo, ao próprio Congresso Nacional, como também temos visto o próprio presidente da República dizer que nós não teremos eleições se as condições dele não forem estabelecidas. Ora, eu vi muitas reações a essas atitudes, reações que demonstram que o Brasil não aceita mais esse tipo de galhofa, esse tipo de manifestação que não tem mais força no Brasil. Porque o Brasil ficou muito tempo acumulando forças e consciência para preservar a sua democracia e preservar o funcionamento das instituições. Vi muitos parlamentares reagindo, inclusive o deputado Marcelo Ramos, que aqui está sentado, e outros parlamentares. Vi muitas instituições reagindo, entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, várias denominações religiosas reagiram, vários partidos reagiram, partidos vários que compõem a minoria e vários partidos, inclusive, que compõem o centro político do país. Muitas lideranças nacionais reagiram, porque hoje não cabe mais esse tipo de bravata de que não haverá eleição. Quem determina se vai haver eleição e não não é o presidente da República, é a Constituição brasileira. É a determinação dos constituintes da Constituição e o que o povo brasileiro escolheu, que é este regime que tem eleições regulares por sufragio, universal e secreto. Portanto, não cabe esse tipo de formulação de ameaça ou de agressão. Isso quer dizer que não cabem golpes, agressões e essa não deve ser a nossa pauta. A pauta do Brasil hoje é esclarecer o que está acontecendo com o povo brasileiro. O que acontece com a lisura ou não deste governo ao tratar dos recursos públicos. O que acontece na pandemia, onde já morreram 534 mil pessoas por um trato indevido, não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista da não lisura na compra das vacinas que poderiam ter salvo essas vidas. Hoje, o que a CPI apura são graves os comportamentos do governo. E essas apurações podem nos levar a uma situação em que os crimes de responsabilidade estejam absolutamente comprovados. E a Câmara terá que responder. Tem limites. O deputado Arthur Lira é o presidente da Câmara e em algum momento ele terá que decidir o que fazer com as provas. E ele sabe disso. Ele está me olhando ali e sabe disso. Porque em algum momento o poder dele também tem um limite. Porque se as provas caem aqui na Câmara com clareza, cristalinas, nós teremos que definir a comissão do impeachment. que também é uma comissão que investiga e também é uma comissão que traz a este plenário a definição pelo impedimento deste governo. Porque até janeiro de 2023, com um governo que despreza a vida, que despreza a ciência, que desconstrói o Estado brasileiro, que leva à extrema pobreza, que aumenta a pobreza e que não dá perspectiva a esse país, além de desvinhar dinheiro público, de fazer corrupção, de fazer com que esse país leve ao ralo milhões, bilhões, ganhando dinheiro em cima da morte do povo brasileiro, nós não temos como aguentar. Por isso, considero que a nossa pauta é esta. Não é desviar a pauta para discutir a autodeterminação do povo cubano. Não é desviar a pauta para discutir o que nós devemos fazer com a democracia brasileira, porque essa tem que fincar os seus pés com a solidez construída pela luta do povo brasileiro. A discussão agora, para além de manter as eleições, para além de manter a democracia brasileira, para além de respeitar a Constituição, é apurar o que a CPI está apurando, é fazer a defesa da vida, a defesa do emprego, a defesa do Brasil, e aí sim, apurar da corrupção, fazer o impeachment, porque essa é a nossa pauta central e é esta pauta que nós devemos nos debruçar neste momento. Viva a democracia brasileira, viva a vida do povo brasileiro, viva a vacina e viva a solidez das instituições brasileiras. Muito obrigada, presidente.